Pessoal, Tchelrenhar, hoje nós vamos voltar no tempo, Tchelren, hoje a gente vai voltar... Você já percebeu que a mãozinha mexe diferente nessa versão, olha... Hoje nós vamos voltar no tempo, pessoal, hoje a gente vai voltar pra 2012, Tchelren, você lembra quando tinha a lenda do Herobrine? Você nem jogava Minecraft ainda? Quando o Herobrine, pois é galera, a gente voltou pra Minecraft 1.7.10 Porque hoje a gente vai reviver o mod do Herobrine, vai ser muito legal, porque a gente vai jogar o jogo e vai ser atazanado por esse mod. Galera, pra você que não sabe, há muitos anos atrás... Você está gritando? É, eu tenho esse super poder chamado Criativo. Há muito tempo atrás eu tive uma série pequena explorando o mod do Herobrine, só que é bem das antigas. Eu vou deixar na descrição o primeiro episódio, caso vocês queiram assistir, tem a playlist lá, assiste caso você queira. Mas hoje, Tchel, a gente vai reviver isso. Aí eu estou no Criativo, por quê? Porque o Herobrine só vai ser ativado se a gente fizer meio que um ritual do Herobrine. E a gente vai começar fazendo ele. Aí a gente começa o survivalzão, show de bola, pode ser? Pode. Tá com medo? Tchel, tá todo amaldiçoado nesse mundo. Olha essa ovelha. Não, uma ovelha cinza aparece também. Não, tá flutuando. Tá não, Tchel, ela tá num bloquinho aqui, ó. Não, mas... Caiu. Galera, deixe seu like pra você curtir a aventura. Por favor, se inscreva aqui nos nossos canais, meio da Cherry, pra gente fortalecer a família. Não é não, Cherry? Isso aí, galera. Tchel, pra gente invocar o Herobrine, a gente tem que fazer o Totem dele, pra ele fazer as travessurinhas dele. Aí olha só, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, e vai fazer o Totem do seguinte jeito. A gente põe dois blocos de ouro, ó. Beleza? Aí a gente põe o Totem do Herobrine. Aí a gente põe o Manelirac em cima. No momento que eu acendei isso aqui, Tchel, vai começar. Você tá preparada? Começar o quê? A aventura. 3, 2, 1. Ó, ativou o olho. Agora, será que vai começar as paradas? Eu não sei. Galera, aconteceu uma parada muito bizarra. A gente criou um outro mapa. Meu Deus, Cherry! Eu tô perdendo fogo! Tchel, não tem galinha atrasada na minha vida aqui. Galera, foi muito bizarro. A gente criou o Totem do mapa. Não funcionou. A gente criou um outro mapa. E agora tá funcionando, velho. Cherry, agora você tá entendendo o que tá acontecendo? Mano, que coisa... Eu nunca vi isso acontecer. Como que o efeito tá ativando num outro mapa que eu criei? Sai, galinha! Meu Deus. Você tá bem, Cherry? Tô. Mano, olha aqui. Olha o tanto de galinha possuída. Cadê o olho dela? Cuidado! Ela não tem! Elas matam a gente? Mata, mata de matar. Fih! Para! Socorro, galinha! É, o bagulho tá difícil, galera. A situação tá lá. Eu peguei um fogo! Cherry, vamos começar a nossa aventura? Vamos. Ai, que isso! Outra galinha! Minha nossa senhora, Cherry. Tá vendo o caos que é? Tô. A gente só tá começando. Tô com meio de vida já, Cherry. Faz, por favor, pra mim. Faz aqui, ó. Dá um soquinho em mim. Obrigado. Caraca, bicho. Nossa, a floresta inteira pegou fogo, Cherry. Pegou. E agora, hein? Ai, tem um porco, Cherry! Um porco possuído. Vixe. Esse aqui eu não posso matar, não, Cherry. É o Midas possuído. Você não sabe o que você tá fazendo, meu filho. Você não sabe o que você tá fazendo, Midas. Para de mexer a cabeça desse jeito que você tá me assustando. Cherry, eu vou ter que matar o Midas. Eu vou ter que bater nele. Desculpa. Caraca, mano. Nossa. Ô, mano. Que coisa bizarra foi essa, Cherry? Como assim, velho? Não, eu fiz o Totem. No mundo que a gente fez o Totem lá que a gente tava, nada acontecia, pessoal. A gente tava esperando nada, 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 nada. Aí eu crio um novo mapa. Quando eu crio um novo mapa, pum, o caos. Já vem o Herobrine atacando com tudo, tá ligado? Como é que faz pra matar ele? Ah, boa sorte. Com uma espada de diamante, sei lá. Diamante? Ele é forte, Cherry. Eu fiz até uma espadinha aqui de madeira mesmo pra ver se vai. Vamos lá, Cherry. Vamos tentar pegar pedra agora. Vamos ver se a gente achou uma câmera. Você tá com fome? Não, obrigada. O que é? No jogo. Ah, não. Também não. Obrigada. Eu preciso de pedra, mas eu preciso de comida também, ó. Tem uma savana ali. Ver se aparecem alguns animais. Nossa, foi muito rápido. Vou pegar uma pedrinha aqui, ó. Show de bola. Pra ver se a gente consegue... Fazer uma espada de pedra que eu vou precisar, Cherry. Tô com medo. O que foi? Ai, já era só um Enderman. Ai, que pedra é esse? Que? Eu não gosto, tô pegando fogo aqui. Do you like? Foi você? Você gosta de mim? Oi, Cherry Har. Oi. O que que tu tá falando comigo? Eu não fui eu que falei, não. Cherry, acho que ele gostou de você. O que é essa caixa aqui? Caixa? Caixa misteriosa. Sério? Caixa de pedra. Ah, tem um lava. O que? Deixou um presente pra você? Ah, eu ganhei um presente. É uma abóbora e lava. Ele tentou te matar, Cherry. O que a gente diz aí, senão... Bora. Ó, eu tô pegando pedra aqui, tia. Agora eu preciso de comida urgente. Você tem comida urgente aí? Tem não. O Hillary não te deixou um presentinho, um alimentinho, senão? Ah, ele deixou uma abóbora de equilão, tem alguém. Se quiser. Oh, meu Deus do céu! Calma, o que que foi? Eles apareceram ali, os dois. Dois. Bom andar, Ju, porque as coisas estão acontecendo só pra... Calma, Cherry. É só um... Ai, eu assistei muito. A casa. É ali que era a... Eu assistei muito de verdade. Olha o outro ali. Cadê? Lá, ó. Parece você. Porque você tá com a mesma roupa que ele. Lá, você não tá vendo? Não. Ali, ó. Tia, você tá me trolando. Você não tá vendo, desgouche. Olha ali. Vai nele, então. Bate nele. Eu não. Vem em cima aonde? Aqui, ó. Sai no fumaça dele. Aqui, ó. Eu não tô vendo nada, Tia. Você tá me trolando. Aqui, ó. Não, não tem nada aqui. Ele tá aqui, desgouche. Eu não tô vendo. Eu tô falando com você que ele tá aqui. Tia, pra que mentir? Você não tá vendo as fumacinhas ali, não. Você tá vendo? Eu sei que tá me trolando. Ó, vou dar um F3A pra ver. Vou dar, ó. Pra ver se dá o reload na chunk. Nada, Tia. Nada. Ele tá aqui, desgouche. Você quer ver a minha tela? Não, eu acredito em você. Eu só preciso de comida. Vamos lá. Aí, ó. Põe a minha tela aí, ó. Você tá... Não, sério. Pera aí, galera. Caraca, é mesmo? Ele tá aqui, galera. Ele tá aqui. Eu tô vendo a tela da Cherry. Ele tá aqui. Por que ele tá aparecendo só pra você? Ele é tímido? Ele tá com medo de mim. Vamos seguir em frente, Cherry. Vem. Cherry, você consegue continuar jogando? Ele tá focando na Cherry agora, galera. Ele tá me ignorando. Ó, achei vaca, Cherry. Graças a Deus. Ai, eu tô com medo. Vem cá. Vem cá. Anda comigo aqui. Porque senão as coisas não vão acontecer, galera. Por que você não me falou que dava susto de verdade? Olha lá, Cherry. O que ele fez? Ele deixou a letra N de Herobrine ali, ó. Ai. Ai, o que que é isso? O que que é isso? Quando é esse barulho, eu não fico com medo. Você ouviu esse barulho? Eu ouviu barulho de vaca. Não, foi esse barulho. Galera, o Herobrine também, ele deixa as letras que escrevem Herobrine de Gullstone espalado pelo mundo. Cadê? Ah, Cherry vaca possuída. Mas elas não dropam nada. Elas pelo menos não tão me atacando, ó. Que isso? Elas são muito possuídas, véi. Olha, Cherry. Ai, que bonitinha que ela ficou com o ar em branco. Você tem problema? Caraca, ela dropa lava, véi. Olha, Cherry. É, ali. É o sangue dela. Mata ela, Cherry. Mata ela. Mata, mata. Olha, tem mais vida, hein. Ó. O bichinho tem vida. Não! Ó, não tomei dano, não? What? Que? Galera, entra nessa lava pra você ver. Ele tá na lava? Aham. Tá doido, esgute. Pode entrar, vai por mim. Confira em mim, eu tô... Confira em mim. Doido? Entra aí pra você ver. Eu tinha essa ideia errada do Jazz Bloss? Eu não. Confira em mim aqui, ó. Olha pra mim, olha pra mim, ó. Oi. Ah! Tô brincando, eu te dei espadada. Eu te dei espadada. Ah. Pera aí, Cherry. A gente precisa de pedra pra fazer uma fornalha. Ai, tô ficando com fome. Ah, agora tá, né? Bom, essa vaca aqui não tá possuída. Essa vaca? Será que é o problema, Cherry? Que muitos dos animais que você mataria, eles ficam possuídos. Aí eles não dropam comida mais, fraga. Ih, pronto. Como é que eu vou arrumar pedra aqui? Por que que... Ai, Herobrine! Botando fogo. Por que você falou que N é de Herobrine? Eu não sei que o nome dele é Herobrine, não é Herobrine. Ah, eu tô vendo ele, desguste. Ele tá aqui, ele tá aqui. Meu Deus. É porque... Não, ele põe qualquer letra da palavra, entendeu? Ah, tá. Você falou N de Herobrine, eu tô tentando entender. Ah! Meu Deus! Não, não, não. O que é? Não! Cherry, tá até para mim, me ajuda! Listen to Led Zeppelin? Eu também gosto de Led Zeppelin. Just gosto. Cherry, vem cá, me segue. Me segue agora, me segue agora. Você precisa me ajudar a pegar meus itens. Você viu ele falando que gosta de Led Zeppelin? É. É. Por que ele gosta de Led Zeppelin? Cherry, me ajuda. Cherry, me ajuda. Você me ajuda a pegar meus itens. Cadê? Lá na frente, no Herobrine. É, mas você que ilude. Cherry, vem, por favor. Eu vou fazer o forno. Tá lotado de village, Edu Capiroto. Cherry, Cherry, me ajuda. A fazer o quê, né? Esse mundo é assim mesmo. Desgoixa cada um por si. Nossa, Cherry, eu vou ficar com muita raiva de você. Já tô com raiva de você. Desgoixa! Eu tô com fome. Dá tempo em mim que eu tenho carne. A carne tá nas minhas coisas, Cherry. Minha mãe não vem do bicho. Vai lá, Cherry. Cherry, me ajuda, Cherry. Please tend to Led Zeppelin. Aí o bicho deu o spawn. Sai, galinha. Nossa, eu vou te dar uma carne também. Atrás de você, Cherry. Nossa, velho. Sai daqui. Sai. Minhas coisas, ninguém sai. Ah, agora você quer, né? Ah, desperta. Cadê? Você pegou minhas coisas. Tá, eu preciso de pedra, Cherry. Você nem pegou pedra? Um, três só. Nossa, a gente tá difícil. O quê? A gente tá muito ruim, velho. Ó, ele falou o seguinte. Lá vai ela do Led Zeppelin, ó. Escute o Led Zeppelin. Eu também, eu já escuto o Hero Ryan. Você precisava ter me matado pra falar isso, não? Welcome to hell. Porque eu não entendi. Nossa, você tá doido, velho. Cadê? Onde é que ele falou? É, cadê? Find My Grave. Encontre minha grave. Essa parte não apareceu pra mim, não. Ah, não. Isso foi no começo. Welcome to hell. Bem-vindo ao inferno. Escute Led Zeppelin. Tá bom. Galera, quem conhece Led Zeppelin, deixa aí nos comentários. Canta Led Zeppelin, Cherry. Ah, não. Canta eu, Cherry. Canta, Cherry. Canta o vídeo hoje. O que foi esse barulho? O que foi esse barulho, Cherry? Tá, tem comida aqui, Cherry. Você quer uma? Vai ficar querendo. Você não me ajudou? Eu ajudei sim. Quem ajudou o quê? Então não me dá, então, que eu tenho uma bife aqui, ó. Tá, a gente precisa de mais comida. Vamos deixar esse trem aí mesmo? Não quebra, não. Tá, vou deixar aí. Olha o Hero Brian aqui, gente. Meu Deus, que medo. Saudade de poder bater assim, sabe, Cherry? Bater uma porrada atrás da outra. Saudade da 1.7.10, né, minha filha? Ah, não. Vaca possuída, não. Eu quero vaca de verdade. Olha, fica mexendo a cabeça igual a vaca louca. Cherry, ele botou outra letra lá. Vem cá pra você ver. N de Herobrine. Você é chato demais, mano. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Olha aqui, Cherry. Olha as letras do Herobrine. Ó. Vamos ver se ele constrói bem. Vamos ver se ele constrói bem. Isso é só uma letra, Cherry. Não é uma casa moderna número 10, não. Número 10. Aqui, olha, ele botou... Oi, constrói bem. Que letras que são essas? Tem um N. Ele botou dois N's. Nossa, Herobrine. É M e M's. Herobrine, por favor. Ele é repetido. Mentira, é M's. M's. Pera aí, Cherry. Ó que saudade isso aqui, Cherry. Ó que delícia. Ó que delícia, Cherry. Nossa senhora. Eu não tenho saudade disso, não. Você é? Você prefiro... Não, eu não tenho saudade de Creep, não. Tá, ó. Vamos seguir em frente que a gente precisa de mais comida, Cherry. Vamos. Você pega a fornalha lá pra nós, a crafting table? Não, ela já tá na frente. Tá pronto, vou lá pegar. Ai, Cherry, eu perdi meu machado, Cherry. Eu tenho um machado. Ô, a galera tá começando a ficar com raiva, que eu fico voltando a ser pra fazer as coisas tudo. Eu não faço nada. Cherry, faça isso. Isso aí, galera. Todos juntos contra o ditador do Jazz Ghost. Que ditador, velho? Eu sou de bonassa. Se tem um cara que é de bonassa ou eu, é o Jazz Ghost, nasça. Cherry, empregada do Jazz Ghost. Que empregada? Tava lá morrendo. Cherry, me ajuda, me ajuda. Tá, galera. Preciso de mais negócio pra fazer uma fornalha. Vem, Herobrine. Ataca nós, filho. Tem medo de você, não? O quê? O que foi? Ele apareceu na minha frente e correu. Mas ele é um covarde, hein? Covarde. Nossa, que susto, velho. Ele aparece na sua frente do nada. Apareceu aquela hora e invocou um ciclo de fogo. Um monte de galinha capirou. Ai! Crashou. Cherry! O quê? Nossa! Galera, crashou o Minecraft. O Notch! O Notch deu o spawn. Me ajuda, Notch! O Notch ajuda. Peraí, galera. Crashou. Aham. A Cherry não tá aqui ainda. Eu vou abrir a porta pra ela aqui pra ela entrar. Mas Jesus amado, velho. Cadê o Notch? Caraca, galera. Ele me ajudou. Não! Sai! Tá vivo ainda. Calma, Cherry. Eu já vou... Olha o estrago que... Agora eu queria ver o Notch. Ele tá pegando fogo. Como é que eu apago o fogo do coitado? Para de andar no fogo, ô bobão. Nossa, vai morrer, Cherry. O Notch vai morrer. Ai! O que foi? Eles tão fazendo um barulho muito feio. Os zumbis. Eu vou morrer, velho. Eu vou muito morrer. Desculpe. Ai, morri! Era você, desculpa. Não tem problema, não. É porque você pegou a roupa dele. Nossa, eu matei a Cherry. Desculpe, desculpa. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Tô pegando os IT aqui. Você tá igual a ele. É que eu vi um negócio ali, Cherry. Onde é que eu avistei? Calma. Aqui, ó. Toma aqui, só. Ah, você sacou a espada de pedra? Tava. Toma aí, toma aí. Toma a picareta aqui também. Eu preciso dar uma espada de pedra. A minha foi pro Belé Léo de algum jeito. Aqui, ó. Madeira. Toma aqui. Toma aqui. Pera aí, Sá. Caraca, velho. Eu vi um negócio, uma estrutura ali que não tinha antes. Calma. Deixa eu fazer uma espada de pedra pra mim, pra gente poder. Ah, o Erobran é construtor mesmo, né? Você viu aí? Não, mas é uma estrutura simples. Eu acho que não. Onde é que foi, velho? Eu tomei um susto e morri. Acho que ele assistiu o Jazz Goose. Pra quê? Construir. Ah, eu tô vendo um trem pegando fogo ali. É isso, 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 isso. É ali, ó. Isso é muito totem dele. Ele deixa essas armadilhas aí, ó. Mas eu acho que não tem nada aqui, não. Por que que tem um vidro ali? Ah, ele bota uns vidros pelo mundo. Por quê? Tá. Boa pergunta. Tá à toa. Ah, é porque ele é tão aleatório. Rapaziada, infelizmente, o Erobran decidiu dar uma trégua pra gente. Ele não tá tacando nos últimos 10 minutos. Então a gente vai ficar por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se divertido com esse caos que rolou. A Cherry não conhecia o mod. Ela me perguntou em off. Por que você não me falou que dava susto de verdade? Ela achou que ia ser uma parada mó bobinha, mas... É, não é, Cherry. O bagulho dá susto mesmo. Então é isso. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Galera, se vocês gostaram, por favor, deixe seu like mesmo. Tamo junto. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!